A gente está feia Êêêê, boa noite Boa noite, pessoal Tá ao vivo, mãe? Tá Estamos ao vivo Cheguemos Deixa eu afinar aqui, peraí Cheguemos Corina vai pôr o YouTube Deixa eu pôr Boa noite, pessoal Bem-vindos aqui à nossa live Mais uma semana Hoje, especial Do Jacó do Bandolim Esse grande compositor Que a gente admira muito Que é um ídolo Para todo mundo que toca choro Um compositor que É uma referência Para todo mundo que decide tocar choro E ele tem Composições lindíssimas Como vocês vão ver Algumas bem conhecidas E umas nem tão conhecidas Mas que deveriam ter ficado conhecidas Porque são lindas Então espero que vocês gostem aí do repertório Que as meninas Separaram Eu essa semana estou meio Correndo aqui Com a papelada dos Estados Unidos Então quem fez toda a escolha aí Ali é a Elisa Bom, pessoal A gente resolveu essa live A gente já fez live do Jacó, acho que ano passado E até pensei Ah, tocar a música do Luiz Americana Que foi o primeiro choro Que ele ouviu Feito que ele se apaixonasse Por esse tipo de música Mas Eu até falei com a Lia Que achava legal fazer uma live Só com composições dele Para mostrar esse lado compositor dele Que eu acho fantástico Como ele era criativo E genial Para criar músicas Frases tão Diferentes Inspiradoras Inspiradoras mesmo Então a gente montou Uma live Só com composições dele E pra E a gente usou aqui Para montar o nosso repertório Dois presentes Que a gente recebeu Do Instituto do Jacó do Banalim Pelas mãos do Paulo Mota Que são esses dois livros Com Com a obra completa E revisada Incluindo partituras inéditas É muito legal As partituras Estão bem Fieis Às gravações do Jacó Muito boas mesmo E tem tudo Muito bem revisado Tudo que ele compôs Então é O Instituto do Jacó do Banalim Em parceria com o Museu da Imagem do Sol Do Rio de Janeiro Eles criaram esse caderno De composições de Jacó do Banalim Foi um trabalho realizado Por uma equipe de músicos especializados Que reúne dois volumes 127 partituras Do Jacó do Banalim Inclusive algumas inéditas Descobertas durante o processo De identificação e catalogação De suas composições Tem inclusive aquelas músicas Com letra Que ele fez Quando ele era mocinho É bem legal Então É muita música E ali nós tocamos bastante Essa semana Até música que não vai dar pra tocar Hoje A gente se divertiu aqui Mas Hoje A gente vai tocar Algumas Porque é o que dá Vamos começar com alguma Nossa Que a gente já sabe Pra A gente aquecer Pode começar com a Noites Cariocas Que não está na lista Que o pessoal pediu Pediram Noites Pediram Boa noite Todo mundo Bem-vindo A outra live stream Aqui estamos Vamos tocar Jacó do Banalim Composições Hoje Nós celebramos O seu aniversário Na semana Porque Era o carnaval E tudo Decidimos A fazer Uma live feed Para ele Esta semana E quais são As composições Que vamos tocar Hoje O notebook Dê Os livros Que eu mostro Estão sentidos By Jacó do Banalim Instituto As a gift As a gift And It's Two Books That Contain All The compositions By Jacó do Banalim Including Never recorded Before And We decided To do a live Only With compositions By him So We're gonna play Some that are Known Very known And some That are not As known To the Big audience So We're gonna start With Noites Cariocas A big Hit That Jacó Composer Is very famous Here in Brazil Noites Cariocas Vamo lá The My Ones Cariocas E Ones Cariocas And Can I can Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto